De quatro a sete de abril, de quatro a sete de abril, Coronel Vivida estará em festa. Vem aí, vem aí, Expo Vivida, Expo Vivida. Oitava-feira comercial, industrial e agropecuária de Coronel Vivida. Quinta-feira, dia quatro, abertura da feira com entrada franca. Vinte e duas horas, show com o grupo de chaleira. Tô rebelo demais. Tô saindo de mar. Sexta-feira, dia cinco, às vinte e uma horas, show com o Léo e Fabiano. Já reservei um lugarzinho de frente pro mar, comprei buquê de flores. Vinte e três horas, o show mais esperado. Então foge, show nacional com Marcos e Beluti. Então foge, foge, foge da verdade. Foge, foge da felicidade. Eu quero renovar os fatos e dizer que na riqueza ou na pobreza. Eu quero só você. Após, pinte e boca. Sábado, dia seis de abril. Às vinte e uma horas, show com Marcos e Vang. Tô na balada. Eu tô no meio da mulherada. Só bebendo o cê-bra. Vinte e três horas, show nacional com Humberto e Ronaldo. Não fala não pra mim, bebê, senão eu vou te beber. Virei o pai da minha, ai, ai, ai. Como a JBL, o cigarro no quimba, ai, ai, ai. Após, vinte e boca. Domingo, dia sete. Às quatorze horas, show infantil, patrulha canina, macha e urso. Dezesseis horas, show com a banda pedroide. Entre quatro paredes, não vão existir regras. Estrutura coberta para os shows. Reserva de camarotes. Quarenta e seis nove. Nove nove três três quarenta trinta e seis. Reserva e informações de estandes quarenta e seis. Três dois três dois quinze quarenta e sete. De quatro a sete de abril. Expo Vivida. Expo Vivida. Promoção e realização. Associação Expo Vivida. Apoio Prefeitura Municipal de Coronel Vivida e da Rosa Produções.